A Terra se aproxima de 8 bilhões de pessoas. Dos cinco continentes, apenas cinco países têm mortais corajosos para investir a vida na modalidade mais arriscada deste planeta. Poucos deles tornam-se conhecidos pela coragem e consagrados por fama, glória e riqueza. Algumas dezenas se preparam para aprender a cair, levantar e continuar. Os danos causados aqui podem ser na maioria intensos e irreparáveis. Quem assimila o plano, executa com o preço do sacrifício. Não se faz cowboy em laboratório e não se encontra Bull Rider em vitrine. A ciência não se atreveu a estudar esses homens e suas botas, suas luvas e suas cordas. Ainda não estudaram como o cansaço e o medo, empurrados no mesmo corredor, tem que virar ação e coragem. Nesse intenso e incomparável território, o maquinário saudável e agressivo toma conta de uma faixa temperamental e incontrolável. São verdadeiras naves de quatro patas que decolam para viagens intermináveis. Eles sabem como vai começar, mas nunca sabem como e onde vai terminar. A equipe Rosetta, com 10 anos de história, se atreve a operar esse sistema, revelando, lançando, consolidando, talentos do Brasil para o mundo. Fique de olhos bem abertos e câmeras preparadas, porque nesta arena, os maníacos Rosetta vão mergulhar fundo no mundo selvagem e imprevisível. Enquanto você tem todo o tempo, eles têm apenas oito segundos. Esse é o Mundo Rosetta. Bem-vindos. Aqui, o Brasil para e a Rosetta pega.